Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Cláudio Levitin. Aqui no estúdio nós falamos sobre dois espetáculos de teatro, Zauris e Beija-me como nos livros. E agora tem as dicas de leitura do nosso colega da FM Cultura, jornalista e escritor Luiz Gil, que já começa falando de um lançamento de poemas, isso? Exatamente, exatamente. Chama-se Livro Arbítrio, do Lau Siqueira. O Lau Siqueira que é um poeta gaúcho, é o sexto livro dele, mas ele mora há 30 anos já na Paraíba. Esse livro sai pela Casa Verde, que é aqui de Porto Alegre. São poemas que ele recolheu de 2011 para cá, fez uma seleção e colocou no livro. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte são 40 poemas que tratam mais de memória, até algumas questões familiares também, são poemas mais longos. E na segunda parte são 15 poemas, são 15 tercetos, aquele tipo haikai, que ele prefere chamar de tercetos, modestamente. E aí sim, aí é aquela coisa da concisão, de colocar uma ironia, um bom humor ali nesses últimos poemas. São sempre poemas bem difíceis de serem feitos, né? Muito difíceis, exatamente. Se a gente explicar rapidamente, são três linhazinhas. É muito curtinho e dá possibilidade para o leitor imaginar várias coisas a partir daquele texto bem pequenininho. E o interessante também é que é um livro que a gente lê rápido, Domício, mas a gente acaba voltando a alguns poemas, relendo. Isso é ótimo num livro de poesia. O segundo livro que tu traz aqui é um romance, isso, João? Exatamente. Psica, do Edir Augusto, livro da Boitempo Editorial. Esse é um livro, um romance mais policial. É uma história muito intensa, um ritmo vertiginoso do Edir, que trata de temas bem violentos. Um deles, por exemplo, é o tráfico humano, uma menina é raptada lá e vira uma escrava sexual. Tem também uma história de vingança no norte do nosso país, que é uma região que a gente não conhece muito, e que a gente acaba percebendo através desse livro. O autor conta que as histórias foram retiradas do jornal, ou seja, a partir de pesquisas de fatos reais ocorridos lá no norte. Ele é de Manaus, o autor. Então é um ritmo muito vertiginoso. O interessante também é que na composição narrativa do livro, ele descreve muito pouco, tanto pessoas quanto lugares. E os diálogos não aparecem com aquele travessão, com aspas, para indicar que é um diálogo. Vai tudo num bloco só, o que torna esse ritmo ainda mais ágil, às vezes até alucinante. É um modo de escrever muito próprio do Edir Augusto, um autor que infelizmente é muito mais conhecido na França, veja só, do que no Brasil. Inclusive esse livro, Psica, já está sendo traduzido para o francês. Esse ano, há pouco tempo atrás, há poucas semanas, ele ganhou um prêmio em Lyon, na França. E o Psica, do título, que chama a atenção, o que é isso, Psica? Na verdade, é uma gíria nortista que significa maldição. Certo, Gil, obrigado. Lembrando que tons e letras, todos os sábados, a partir das 11 horas, na FM Cultura, 107,7. Certo, Gil? É isso. Bom, Newton Silva, com você. Estreia hoje, aqui em Porto Alegre, o espetáculo carioca, Beija-me como nos livros. A montagem passou por Pelotas e agora será apresentada aqui na capital e também em São Leopoldo. Eu converso com o Júlio Adrião e a Ângela Câmara, do elenco do espetáculo. Sejam bem-vindos. Obrigado, Newton. É um espetáculo que aborda a história do amor, de que maneira? Então, a gente queria falar dessa coisa que é tão pertinente a toda a humanidade, né? Que é o amor. E pensamos que seria interessante falar um pouco da história como um todo. Só que a gente viu que era um pouco extenso. Então, a gente fechou num período de sete séculos, mais ou menos, a nossa pesquisa, que vai, mais ou menos, falar da consolidação do amor romântico, que é a forma de amor que a gente... Compreende hoje e vivencia, né? É, que a gente exercita e vivencia. Ficou impregnado, né? E questionando essa questão, se é uma questão intrínseca do homem, né? Do ser humano, ou se é uma questão cultural adquirida mesmo, né? E aí as conclusões ficam para o público, né? Mas é muito interessante, porque a gente pega a história... A gente se baseia em clássicos da nossa história, como Tristão e Isolda, depois Romeu e Julieta, Dom Juan e Werther, que representam momentos distintos da consolidação do amor romântico, para contar essa história desses dois casais contemporâneos que vivenciam e são atravessados por questões intrínsecas do amor desde então, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou de abordar o trabalho, né? Ângela, é uma montagem da Companhia Os Desequilibrados, do Rio de Janeiro, uma companhia que já tem quase 20 anos, né? E neste caso vocês trabalham com dois atores convidados, né? Duas pessoas que fazem parte da companhia. Como é que foi todo esse processo? O processo foi uma gestação, durou exatamente nove meses de ensaio. E, enfim, o Júlio e a Cláudia são na Companhia também, para mim. A gente tem um trabalho muito intenso, de muita afinidade. Foi um processo complicado, assim, porque a gente trabalha com uma língua inventada. Como assim? A gente usa o Gromelô no espetáculo inteiro. Então, a gente teve que, através do trabalho com o Ricardo Góes, nosso preparador vocal, desenvolver essa língua em que o sentido não importa. O que importa são os fonemas, o que importa é a intenção do ator, é o olhar, é o corpo. A gente teve um trabalho muito forte também com a nossa preparadora corporal, diretora de movimento, Duda Maia. Então, é um espetáculo em que a gente precisou se dedicar demais e o resultado está aí para vocês conferirem. Acho que, assim, comunica. A aposta é, a gente precisa do sentido das palavras, do conteúdo das palavras para se comunicar ou não. A gente acredita que não. A gente acredita que é possível se comunicar sem as palavras. Vamos ver. Daqui o espetáculo vai para onde? Depois de São Leopoldo. Vocês prosseguem em temporada? É, esse é um projeto patrocinado pela Petrobras, que viabilizou não só a criação do trabalho, como esse desdobramento descentralizando o eixo Rio-São Paulo. Então, além das temporadas Rio e São Paulo, temos esse percurso pelo sul do Brasil, que começou em Blumenau, já fizemos Joinville, Rio do Sul. E daqui de Porto Alegre iremos para Curitiba, São Leopoldo, Curitiba, e depois Belo Horizonte e cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e depois ainda para o Nordeste, finalizando em Fortaleza, já no final do Rio de Janeiro. Que legal. Obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigado. Convidados aí para hoje, amanhã e depois, lá na Santa Casa. E depois ainda, quinta e sexta-feira, lá no Teatro Municipal de São Leopoldo, sempre 8 horas da noite. Informações também pelo facebook.com.br E na semana que a Casa de Cultura comemora 25 anos, conheça agora a Associação dos Amigos da Casa. A Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana foi criada seis anos antes da reinauguração do prédio onde funcionava o Hotel Majestic, por um grupo de pessoas ligadas à área da cultura. A intenção era viabilizar a restauração para que aqueles 12 mil metros quadrados se tornassem um centro cultural, o que se concretizou há 25 anos. A nossa associação, decorrer esse período, começou a se transformar também em uma produtora de eventos, para poder ter a expertise e se capacitar para poder criar projetos de incentivos às leis, ser proponente de projetos para as obras dessa casa e eventos culturais. Então, nós temos essa flexibilidade para ajudar a casa e o Estado. Porque a gente sabe que a área pública é muito engessada, ela tem lá as suas formas de trancar algumas saídas, de não ter uma agilidade para que se mexam. E a associação foi criada para isso, para poder dar essa agilidade, fazer com que um recurso entre mais rápido, seja aplicada diretamente no espaço, foi a percursora. Logo em seguida, meses depois, cinco meses depois, a Associação de Amigos do Teatro São Pedro foi criada. E aí, sucessivamente, outras. Então, assim, a gente se orgulha muito de servir de modelo para isso. Até hoje, nós somos referência. Pessoas vêm até aqui e pedem o nosso estatuto, para olharem como modelo, para poder criar também outras. No interior do Estado tem muitas associações de amigos para atender os espaços, cinemas, teatros. Então, a gente veio se modernizando, para poder também ser esta forma de divulgar isto e de ensinar outras a funcionar. A associação tem sócios, tem amigos e tem os parceiros culturais, que nos ajudam financeiramente. Esse é um dos objetivos principais. Então, o nosso projeto, a nossa ideia, sempre é buscar mais parceiros para poder manter esta casa. O último desafio nosso foi esta obra de restauro que o Banrisul nos patrocinou, um valor de quase 8 milhões pela Lei Rouanet. E fizemos essa primeira etapa externa, onde hoje a casa já aparece novamente como uma casa de cultura. E logo em seguida vamos começar a atividade de reforma interna. Um espetáculo inspirado nos contos e lendas de Simões Lopes Neto realiza a partir de amanhã uma curta temporada em diversos locais de Porto Alegre e tudo com entrada franca. Para falar do espetáculo Zauris, eu converso agora com o músico Fernando Keiber e também o produtor Alexandre Meirelles. E o Fernando também assina a direção musical do espetáculo que pega Simões Lopes Neto e coloca em outros olhares. Né, Fernando? Como é que foi esse roteiro, essa pesquisa? É, esse é um projeto muito interessante, porque eu e meus irmãos descobrimos uma obra de Simões Lopes Neto. Isso foi lá nos idos de 98, por aí. E ela provocou em nós uma coisa bacana. A gente sempre teve intimidade com música e compunha. E aí essas obras de Simões Lopes Neto despertaram e começou a surgir uma, duas. Meu irmão fez 300 onças. Eu fiz uma música em cima da Salamanca do Jaral. Trocamos figurinha e daí surgiram nove canções inspiradas na obra de Simões Lopes Neto ao natural. Desde aquele período, então, acabou ficando decantando para a gente aguardar um momento especial para colocar essas músicas e principalmente a obra de Simões Lopes Neto na rota, né? Colocar para o grande público. Alexandre, o espetáculo, ele é um musical, mas é também, além das músicas, das novas canções, há também participação de atores, né? É um roteiro que se coloca na fronteira entre o teatro e a música. Enfim, é um musical. É, tem um elenco maravilhoso, né? São os dez ao total no palco, né? Seis músicos e quatro atores. Intercalando, né? Interessante a contação das lendas, né? E também a gente está no Bienes Simoniano, né? Então, os dois anos que o Estado escolheu para tornar ainda mais conhecida a obra de João Simões Lopes Neto. E é interessante, legal que a gente estreou fora, bem longe daqui a gente estreou, estreou lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o espetáculo. Pois é, como é que foi essa comunicação com o público lá em Natal? Foi interessantíssimo, né? Eu estava contando com o Fernando, que é muito peculiar, o cara lá no Norte, Nordeste, está ouvindo, né? Esse nosso linguajar, essa coisa que o João Simões Lopes Neto, né? Que o homem, que não era um homem do campo, né? Era um homem da cidade, mas fascinado pelas coisas do campo e conseguia traduzir isso, né? Sempre essa... E aqui também, até no próprio Rio Grande do Sul, a gente também sente essa satisfação de poder estar mostrando essa obra de João Simões Lopes Neto. É interessante, são dez artistas no palco, né? Bastante gente. É uma equipe bem extensa, bem grande, né? É. E a gente pegou uns anos férteis, digamos assim, 2012, 2013, 2014, 15, 16, né? Ou seja, em 12 foi os 100 anos do Contos Cauchesco, em 2013, 100 anos da Lentos do Sul, depois 100 anos do... Qual é que a obra dele é essa? Me falhou agora. 150 anos do nascimento dele e ano que vem, 100 anos da morte, né? E convém, assim, a gente dar uma ressaltada que esse projeto, ele foi possibilitado via o Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, ele passou no edital o FAC das Artes e ele tem, então, realmente o apoio do Instituto de Artes Cênicas, o IACEN, e também tem o financiamento do Procultura RS, o Fundo de Apoio à Cultura. Bom, a gente, para falar um pouquinho da equipe do espetáculo, além do elenco de músicos e atores, olha só, a direção de cena é a Adriane Mottola, a direção musical é o próprio Fernando Keiber, Marco Francoviac e Maura Sobrosa Ramos assinam a cenografia, Fernando Ochoa Iluminação, Alexandre Magalhães e Silva Os Figurinos. E agora, nesta temporada, vocês vão estar percorrendo algumas escolas aí de Porto Alegre, né? Como é que vai ser? A gente vai estar andando por vários bairros, são oito apresentações em sete lugares, né? E as escolas estão sendo o nosso xodó, né? Porque essa aproximação com a gurizada, né? conhecer, né? O João Simões Lopes Neto está em contato com o teatro, com a música é interessantíssima. E a finaleira é na Redenção, sim, na finaleira dia 11 e 12, né? Doze de feriado, inclusive, dia 11 e 12 na Redenção, com toda a parata, enfim, de luz, né? O Fernando Ochoa, que é o nosso iluminador, o cara que é o nosso craque na iluminação. Então, é isso. A gente está super empolgado, né? Para essa mini temporada, são oito apresentações e agora começa às 29 e 30 e depois tem um intervalo de volta dia 6, 7, 8, 9, 11 e 12 de outubro. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura Sucesso aí na temporada. Nós que agradecemos. Muito obrigado, meu irmão. Lembrando, então, que toda a programação pode ser encontrada no facebook.com barra Espetáculo Zauriz e dia 11 e 12 agora de outubro às 7 horas da noite lá na Redenção. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta, volta com o som ao vivo de Cláudio Levitin. Minha loucura é ser assim Assim mesmo Um homem sozinho no seu canto no seu ninho Um homem pequenininho Que tuça um cigarro No meu peito As palavras já têm outra dimensão Agora é o silêncio Agora é o silêncio O silêncio O silêncio da solidão Não há bala que fure o meu peito Nem há tiro que atinja meu coração Todas estão com seu caminho feito Não serão essas não Nem será meu coração Alvo de tamanho sofrimento O silêncio O silêncio O silêncio Muito bem Quem faz o som ao vivo de hoje no Estação Cultura é o compositor Cláudio Levitin Ele se apresenta amanhã do Renascença dentro do projeto Sons da Cidade E quem se apresenta na mesma noite é o compositor Vitorino Tudo bem, Levitin? Tudo ótimo Seja bem-vindo Muito obrigado pela oportunidade Bom, e esse show do Sons da Cidade tu vai trazer repertório dos teus últimos discos Isso? É, eu vou Eu chamei esse assim como subtítulo do meu encontro é Retornando aos pagos umas reflexões musicais de uma viagem Porque eu estive viajando passei cinco meses fora e estou trazendo então as minhas canções que eu já tinha dentro do meu CD as minhas canções anteriores algumas novas que eu levei para mostrar lá e umas que eu fiz lá que eu estou trazendo para mostrar para o público Então é um tipo de uma viagem musical assim dentro de mim mesmo Pô, interessante e para quem acompanha a tua carreira que terão músicas novas também Sim, sim Algumas canções que eu fiz na viagem assim em alguns nas emoções desse caminho e outras também que são novas mas anteriores à minha saída Eu compus três canções em inglês que eu levei para experimentar lá para ver como é que suava dentro dos pubs ingleses e daí trouxe elas para mostrar para o público também Bom, e qual que tu mostra para nós agora? Bom, agora eu vou tocar uma da minha safra anterior que era do Saracura e que está Bom, nada mais Nem penso em nada mais Nem quero nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais As tristezas são sempre as mesmas As alegrias são nossas brincadeiras Sempre novas Sempre novas Sempre novas Sempre novas Sempre velhas companheiras Se eu te disser que não te quero tanto Só o suficiente pra te aguentar Se eu te disser que não te quero mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Se eu morrer O que vão dizer? Em casa o que vão dizer? Em casa o que vou dizer? O que vão dizer? Em casa o que vão dizer? Em casa o que vou dizer? Nada mais 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 É nada mais Comigo mesmo Na minha introspecção Dessa viagem que me fez pensar Várias coisas e que me recolocou Dentro do meu rumo E essa vai ser Vai ter uma participação especial Da Karina Levitam, minha filha Que sempre me acompanha Que sempre está junto comigo E fazendo um trabalho pessoal Muito interessante E ela vai me ajudar Para a gente colocar Esse momento De uma forma intimista Esse é o encontro nosso A Karina também que tem por característica Trazer, transformar em instrumentos Objetos inusitados E também dá uma característica cênica Sim, ela faz uns trabalhos muito interessantes Inclusive instrumentos musicais Que são cenários praticamente Mas não vai ser isso que nós vamos fazer Nós vamos fazer uma coisa bem simples Em que eu pretendo É meio que conversar Com as pessoas, com o público Com o meu público Que acompanha o meu trabalho Então eu vou fazer uma Revisitar algumas canções De discos Muitos anteriores Novos E também Experimentar Esse caminho Essas ideias musicais Que eu trouxe de fora Boa, essas novas ideias musicais Já se transformam em algum projeto Para o futuro Sim, eu na realidade Estava pretendendo lançar um disco Que eu chamei de inúteis Canções para não se ouvir Mas de repente Essas canções se transformaram Até um pouco Foram úteis Então não são tão inúteis assim E elas se transformaram Num outro projeto Que nós estamos montando Eu estou montando Com um músico De Hamburgo Na Alemanha Junto com outro aqui De Porto Alegre Que é tudo ainda surpresa Que a gente chamou de Three Harbors Que é uma mistura Entre Porto Alegre Hamburgo E Liverpool Uma incursão Sobre o universo dos Beatles Esse é o trabalho novo Que eu estou vislumbrando Para o ano que vem O ano que vem Trabalho novo Levitin Levitin Obrigado pela tua presença aqui Um prazer enorme Muito obrigado Lembrando então Os sons da cidade Com o Claudio Levitin E também com o Vitorino Amanhã às 20 horas No Teatro Renascença Ali na Érico Veríssimo O Estação Cultura de hoje Hoje vai ficando por aqui Mas a gente escuta mais um pouquinho De Claudio Levitin Por favor Julia me contou que tuvo um sueño 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 Muito estranho O sueño E se assustou Um perro entrou em seu corpo E se pôs a comer os huesos Como pode, como isso O que aconteceu? Um perro entrou em seu corpo E se pôs a comer os huesos Como pode, como isso O que aconteceu? Comigo Passa o mesmo Mas é o tempo que come Meus sonhos Comigo Passa o mesmo Mas é o tempo que come Meus sonhos Julia me contou Que teve um sonho Julia me contou Que teve um sonho Julia me contou Que teve um sonho Muito estranho O sueño E se assustou Muito estranho O sueño E se assustou Um perro entrou em seu corpo E se pôs a comer os huesos Como pode, como isso O que aconteceu? Um perro entrou em seu corpo Um perro entrou em seu corpo E se pôs a comer os huesos Como pode, como isso O que aconteceu? E se pôs a comer os huesos Comigo Comigo passa o mesmo E se pôs a comer os huesos 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 E se pôs a comer os huesos